O luciferianismo é uma doutrina esotérica e gnóstica, filosófica no caso de ordens secretas e, em alguns casos, religiosa como em algumas religiões minoritárias da atualidade, baseada na figura de Lúcifer, que por sua vez é considerado como portador da luz e do intelecto. O luciferianismo, em geral, renega o satanismo e garante que Lúcifer e Satanás não são a mesma entidade, no entanto, algumas organizações satânicas se consideram luciferianas. Divide-se em luciferianismo tradicional alteísta, crença em Lúcifer como um ser físico, e luciferianismo simbólico ou agnóstico, crença em Lúcifer como um símbolo de luz, conhecimento, crescimento individual e autoaperfeiçoamento. O luciferianismo é um antigo culto de mistérios que tem origem nos cultos de adoração às serpentes. Apesar de muito posterior, há os mistérios clássicos, como os de Eleusis, Delos e Delfos, contém traços, que deitam suas origens, nas práticas pagãs primitivas da Grécia, e principalmente na religião órfica. O luciferianista, presta reverência à entidade romana, conhecida como Lúcifer, o andrógeno, o portador de luz, o espírito do ar, a personificação do esclarecimento. Lúcifer era o nome dado, a estrela matutina, a estrela conhecida por outro nome romano, Vênus, e posteriormente descontextualizado, e corrompido pelo cristianismo. A estrela matutina, aparece nos céus logo antes do amanhecer, anunciando o Sol Ascendente. O nome deriva, do lucenferre, do termo latino, o que traz, ou o que porta a luz. Lúcifer vendo o latim, lux mais ferre, e é denominado muitas vezes, como sendo a estrela da manhã. De entre todas as entidades, da angelologia e demonologia tradicionais, Lúcifer foi aquela a manter, a relação mais notável com a humanidade. Para um luciferianista, encontrar a faceta de Lúcifer, da divindade dentro de nós, é fator importante no caminho da verdade. Esta verdade nos trará consciência, conhecimento e, sobretudo, o livre-arbítrio. Lúcifer, para os homens, seria o caminho para o encontro, com o eu-divindade, a manifestação da vontade profunda, integrada aos ritmos do mundo real. Na angelologia hebraica, corresponde diretamente a Hillel, citado no livro de Isaías quando na realidade, Deus se refere ao rei da Babilônia, como a estrela brilhante, e mito muitíssimo anterior, a elaboração romana de Lúcifer. Os hebreus herdaram este anjo, dos Babilônios, entre 600 antes de Risto e 300 antes de Risto, enquanto que os romanos só formularam, seu Deus, após o surgimento do cristianismo, na Península Itálica. Vale ressaltar que existem diferenças importantes, de cunho mítico, ritualístico e filosófico, entre o luciferianismo, mormente o simbólico, e o satanismo. O último posiciona-se, principalmente, como reação contrária ao cristianismo, enquanto que o primeiro, possui caráter distinto e identidade semelhante, aos cultos pagãos, apesar de totalmente desligado do paganismo, para a grande parte de seus praticantes. O Neoluciferianismo O Neoluciferianismo ou o luciferianismo moderno, é a versão mais atual do luciferianismo, que resulta numa mescla das versões anteriores. Os luciferianistas modernos, veem Lúcifer como um referencial de autorealização e desenvolvimento pessoal, sem desconsiderarem a possibilidade, que ele de fato possa existir, enquanto entidade sobrenatural. Na época da Inquisição Católica, todo e qualquer grupo ou pessoa que fosse, abertamente, não-cristã, poderia sofrer perseguição religiosa. O movimento, contudo, não desapareceu por completo, e sim se desenvolveu, tendo relações com outras religiões, ao longo do tempo, como a religião Ica, a bruxaria pagã, através da identificação de Lúcifer, como uma das manifestações do Deus Sol, o consorte da deusa. Alguns grupos pagãos, reconhecem Lúcifer, como sendo parte do panteão pagão. É interessante destacar que Lúcifer, neste contexto, está totalmente desvinculado da mitologia cristã, que associa a figura de Lúcifer ao diabo. O luciferianismo moderno empresta alguns rituais e simbologias literárias, como o satanismo. Hoje em dia, o luciferianismo prega uma visão centrada em Lúcifer, mas de forma eclética e aberta ao desenvolvimento.